Pessoal, primeiro dia, pediram pra chegar aqui na tranquilidade. A gente fez umas plaquinhas aqui, ó. Pacheco não e fora a lua. Vamos pra cima, porque a paz não vai ter aqui. Vai ter guerra, tá? Fizeram quatro anos de guerra contra a gente, agora chegou a época da colheita. Socorro, deputada.